Vou muito na linha do Renato, na questão do Botafogo e Palmeiras. Eu acho que o Botafogo, nesse momento, melhor. O Botafogo, o time completo, todo mundo ali, eu acho que é um time mais tranquilo, mais coeso, é um time mais preparado nesse momento. Mas vai enfrentar um time super cascudo, super acostumado a libertadores, super acostumado a competir, sempre entra como favorito. Então é um jogo muito difícil. Não é dizer que o Botafogo, achar que o Botafogo é favorito para classificar, como eu acho, como o Renato falou, não significa que vai atropelar o Palmeiras. Vai ser um jogo duro, mas eu acho que somando os dois resultados, o Botafogo, para mim, tem mais chances de se classificar. Como foi Flamengo e Palmeiras. Como foi Flamengo e Palmeiras. O Flamengo não amassou o Palmeiras no Maracanã? O Palmeiras não amassou o Flamengo no Allianz Parque? No final das contas, o Flamengo fez um gol a mais e foi e classificou. Ele era favorito para mim também. Mas não significa que ia passar sorrindo e dançando pelo Palmeiras. O Botafogo também vai passar sim. Mas eu acho que é mais forte para classificar. Em relação ao comportamento dos treinadores, cara, é assim, vamos lá. O Zubaldia exagera. Exagera. Ele tem esse comportamento e todo mundo já sabia, porque acompanha a Libertadores, Sul-Americana. Quem já viu ele treinar as equipes dele, sabe muito bem que ele é um grande treinador, que o time dele é super competitivo, que ele é um cara ousado, mas também que ele é um cara que tem... Vamos pegar o pacote dele na parte de treinador ali, como chama? A linha de treinador? Aquele espaço do treinador? Área técnica. Vamos lá. Área técnica. Qual é o comportamento da área técnica? Vamos dividir em duas partes. A participação dele para incentivar os jogadores dele, para fazer o time ficar ligado o tempo todo, para não perder o foco, para ficar sempre comprometido, é excelente. É excelente. Ele ali fica falando, gritando... Ele não ofende o jogador dele. Ele anima. Ele dá ânimo. Ele dá força para o jogador dele. Mas, do outro lado da moeda, ele também perturba, reclama, faz gestos muito agressivos. Talvez não é nem a fala dele. É o modo que ele se movimenta para reclamar do árbitro. É muito agressivo. E o árbitro está ali. Às vezes, o Bandeirinha não ouve nada. O árbitro só olha para ele pelo movimento do corpo, pelo movimento das mãos. Ele fala assim, esse cara está me ofendendo com tudo quanto é nome. Vai tomar um cartão amarelo para ficar quieto. Vai lá e dá o cartão amarelo. Então, a responsabilidade, eu também acho que ele não merecia o amarelo. Mas, ele tem que mudar o jeito dele. E eu não estou falando que ele tem que mudar o modo que ele é. Ele tem que, quando for reclamar com o terceiro, o Bandeirinha, o quarto árbitro, o próprio árbitro, a fala dele tem que ser compatível com o movimento do corpo. Entendeu? Eu acho que é aí que ele erra. Ele fala... Às vezes, ele ofende. Às vezes, ele fala, reclama por alguma coisa que ele acha que não foi falta ou que foi falta. Mas, o jeito que ele fala, o jeito que ele se movimenta, parece que ele está mandando o juiz para todo lugar que existe. Isso aí atrapalha o São Paulo. Porque ele é um treinador muito importante no banco, na área técnica. Ele é um dos treinadores melhores com participação para o time dele, para motivar o time dele, para fazer o time dele ficar ligado. E, a toda hora, suspenso, atrapalha muito o São Paulo. Em relação ao Abel, você falou daquele gesto. Gente, assim, vamos começar por baixo. Uma falta de educação enorme. Segundo, grosseria. Terceiro, gesto obsceno. Então, cara, o Abel nesse... Eu nunca falei que o Abel passou do ponto, tá? Eu nunca falei. Eu sempre falo... Pô, o Abel, ele exagera. Pô, chutou o microfone, mas vários outros treinadores chutaram o microfone. Toma muito o cartão. Mas, da mesma linha que eu falei do Zilbeldi, eu falo pro Abel. Pô, mexe muito com o time. Ele participa. O movimento dele dos braços e da fala é muito agressivo. Às vezes, ele nem está sendo agressivo, mas parece que é. Mas, no último jogo, ele passou da linha do limite da educação longe. Longe. É feio de ver. Cara, quando eu vi... Eu estava vendo o jogo. Quando eu vi, eu não acreditei. Sinceramente, eu falei... Pô, eu acho que eu vi mal. Quando começou a repetir, eu falei... Não, não é possível que ele tenha feito um gesto daquele. E eu não sei pra onde que ele fez o gesto. Eu não sei pra onde, pra quem ele fez daquilo. Mas, independentemente, pra quem foi ou não foi pra ninguém, aquele gesto não pode ser feito numa partida de futebol, pra um treinador, lugar público, nada. Nenhum lugar, na realidade. Mas tem gente que faz num lugar fechado. Mas, ali, dentro de um campo de futebol, passando o jogo pro Brasil todo, o estádio lotado, crianças vindo do jogo, enfim, não foi legal. Ele passou do limite nesse ponto. Eu nunca reclamei muito do Abel, dos comportamentos dele. Eu acho que ele exagera. Mas, passado o ponto, eu achei que ele passou no ponto na quarta-feira. No último jogo, né? Do Flamengo e Palmeiras na Copa do Brasil. Aí, eu acho que ele passou do ponto. Muito. Muito. Deveria... Sei lá. Não sei se ele pediu desculpa. Eu não vi se ele pediu desculpa. Mas, não é pedir desculpa. Deveria se explicar. Esse gesto assim não é desculpa. Porque você vai falar assim, pô, desculpa, eu não quis ofender ninguém. Porra, é a mesma coisa que o racista fala. Desculpa, eu não sou racista porque eu tenho um monte de amigos negros, me dou bem com os negros e o cara é racista. Não, eu não quis... O cara fala uma frase homofóbica. Não, desculpe, não foi para ofender ninguém. Me entenderam mal. Ali, a questão do Abel não pode ser simplesmente uma desculpa. Tem que ser uma explicação, sabe? Tem que assumir um erro de educação naquele momento. Na minha visão, né? Cada um faz o que quer, cada um tem a opinião que quiser sobre esse assunto. Para mim, chocou bastante. Eu não gostei de ter visto, vai. Eu, como homem, sentado ali vendo o jogo, eu não gostei de ter visto. Então, acabou. É só isso. Tudo que eu falei, talvez, eu deveria ter falado isso logo lá no início. Eu não gostei de ter visto aquilo que ele fez. Então, eu imagino mulheres vendo o jogo, crianças vendo o jogo, meninas vendo o jogo. Pois é. ele disse que ia pedir desculpa para a mulher dele, para a mãe dele e para as filhas dele. Não, Abel. Não dá. Tem que pedir desculpas para muito mais gente e não é só para a sua mãe, para a sua mulher e para as suas filhas. Para elas também, porque eu imagino a vergonha delas se fosse um dos meus filhos ou meu marido ou meus irmãos fazendo uma coisa dessa para quem quer que fosse. Acho também, vou repetir aqui, que errou a Leila, quando disse que mais obsceno do que tinha feito a Abel tinha sido a arbitragem do Darongo. A Leila representa hoje uma voz importantíssima para defender o certo, não para defender só os seus. Ela pode falar mal da arbitragem, ela não precisa equiparar erros. Um pode ser um erro de condução da arbitragem do Darongo que parou muito o jogo. O outro erro é injustificável em qualquer circunstância. Você quer falar, Rosa? Não, rapidamente. ontem ele não admitiu que fez gesto obsceno, não. Inclusive, ele atacou, ele falou que... Ele transitou. A culpa foi do câmera da Amazon que ficou o tempo inteiro em cima dele. Não admite que cometeu algum erro, não. Veio na esteira do que eu estava dizendo. Mais um exemplo que ele usou para dizer que é tudo contra o Palmeiras e tudo contra ele. Enfim. Realmente, poderia ter feito um gesto melhor de admitir o erro, mas ele não... Dessa vez, ele falou que não se sente culpado pelo que aconteceu, não. Então, ela é contraditória, né? Bom, eu tenho uma boa... Marília, você falou que ele disse que ia pedir desculpa para a mãe, para a mulher e para as filhas e aí ontem no jogo ele fala que ele acha que ele não errou, ele não fez gesto, nenhuma culpa é do câmera. Então, eu acho que é o seguinte, o câmera da Amazon tem que pedir desculpa para a mulher do Abel, para a mãe do Abel para as filhas do Abel. É o câmera da Amazon que precisa pedir desculpa. O câmera é o sofá nessa história, né? Exatamente. Exatamente. Bom, a gente falou de arbitragem bastante hoje com o nosso convidado, o Salve Espíndola, sobre o que aconteceu e eu não tenho uma boa notícia nem para o Textor, nem para o Abel, nem para o que vai acontecer na quarta-feira no Newton Santos, porque quem vai apitar a partida, o senhor Esteban Ostojic, é conhecido e reconhecido por erros grotescos, erros grotescos no Brasil e na Argentina, quando ele não expulsou o Otamendi num lance com Rafinha, um erro grotesco na final do Mundial de Clubs do Bayern com o Tigres do México, ele também foi punido pela FIFA na época, ele não tem um bom retrospecto nos campeonatos argentinos, ele optou, argentinos não, do seu país, ele estava fora das escalas, então a chance enorme de na quarta-feira nosso querido Esteban ser lembrado mais que o Esteban se é que ele vai jogar na quarta-feira. Temos também arbitragem chilena amanhã no jogo do Corinthians, esse é um árbitro novo que vai substituir um outro que estava vindo para o Brasil e se machucou, então a Comebol mandou um aviso dizendo que o árbitro teve uma lesão muscular, então vem outro, mas no jogo do Flamengo, Renato, é o Roldan. meu Deus, vem sendo uma pessoa que foi um vilmal na carreira. É bravo, Vilmar Rodan, é duro, é duro de aturar, pois é, mas a Comebol não é muito diferente da CBF, vamos analisar friamente, a Comebol e a CBF são farinha do mesmo saco, agora Vilmar Rodan, realmente, o que o Flamengo vai fazer? Vai ter que rezar para ele não errar mais do que ele normalmente erra, o que ele vai errar eu não tenho a menor dúvida, agora o Flamengo vai ter que arrumar um jeito de superar esses erros. A última eliminação do Flamengo na Libertadores foi exatamente com Vilmar Rodan apitando o Flamengo e Olímpia lá no Paraguai, 3x0 para o Olímpia, 3 gols de um baixinho lá, que nunca mais fez um gol de cabeça na vida. De cabeça? 3 gols de cabeça. Calma. 3 gols de cabeça, exatamente. Calma. Renato, você já fez essa conta porque é muito zero para a minha calculadora. O Renato está querendo que venda o Wesley sem saber se o Varela vai se recuperar. Mas já imaginou se o Vinícius Júnior falar sim para o Al-Rale? O Flamengo embolsa um dinheirinho de time formador para vender o Wesley. Um bilhão de reais é a multa. Um dinheirinho? Um bilhão de euros é a multa que o Real Madrid, com quem o Vinícius Júnior renovou no ano passado, exige para que seja qualquer... para que ele seja vendido para qualquer lugar. Isso que não vende por menos do que a multa. E o Vinícius Júnior, que já recebeu a oferta verbalmente, mas ainda não oficial, receberia um bilhão de euros por cinco anos de contrato. Ah, tem 24 anos. Ah, não vai ganhar o melhor do mundo. Ah, um bilhão de euros cinco anos. Eu vou fazer aquela brincadeira do Silvio Santos, em casão. Sim! Você quer um bilhão de euros? Sim! Ou não? Então, vamos lá. Se o Vinícius Júnior for e o Flamengo pegar essa bolada, coloca mais um pouquinho e contrata o Lamine Amal do Barcelona. Vai lá. Boa! Pega a bolada que vem, coloca mais um pouquinho, porque o Flamengo também tem muito. Coloca mais um pouquinho e pega o Lamine Amal. Em relação ao Vinícius Júnior, cara, é complicado. Depende muito da visão do cara. É assim, o Vinícius Júnior, ele ganha no Real Madrid. Quanto ele ganha por mês no Real Madrid? Por ano? Porém, sim. Qual é o valor que ele ganha? Então, assim, ele não vai ganhar igual, mas nesses próximos três anos de contrato que ele renovou no ano passado, ele vai ganhar no total 45 milhões de euros em três anos. Ele ganharia um bilhão por cinco anos. Marília, peraí, peraí, peraí. O bilhão, até onde eu entendi, o bilhão não é pra ele. O bilhão é pra pagar a multa decisão do Real Madrid. Pra ele também. Pra ele também. Um pra cada. Um pra cada. Pelo amor de Deus. Então, mas aí, só por raciocínio. Eu acho o seguinte, se ele quiser continuar numa liga importante, num maior clube do mundo, sabe? Querer ganhar títulos, continuar ganhando títulos, né? Se ele sonha em bola de ouro, essas coisas pessoais e tal, ele ficaria no Real Madrid. Sabe por quê? Porque, assim, o que ele ganha no Real Madrid, somando por cinco anos, ele já vai resolver o problema todo dele. Tem uma quantia de dinheiro, existe, eu nunca vi essa quantia, nunca passou pela minha conta bancária, mas eu sei que ela existe. Existe uma quantia de dinheiro que chega num ponto que a sua vida, dos seus filhos, dos netos, já está resolvido. Você só vai aumentar a quantia de dinheiro. Só vai aumentar a quantia de dinheiro. porque se você não aceitar um bi, não vai fazer nenhuma falta para a sua história financeira, caso você não faça bobagem, mas eu acho que o Vinícius Júnior não faz, a família dele vai estar tranquila, netos e tal, 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 tal. E ele tem 24 anos, se ele continuar jogando, essa proposta vai vir de novo daqui três, ou daqui quatro, sabe? Cara, eu, sinceramente, Marília, do jeito que eu penso, do jeito que eu vejo as coisas, eu ficaria no Real Madrid para jogar, para jogar campeonato de verdade, sabe? Para jogar contra o cara no auge, sabe? Para exigir de mim um foco maior, sabe? Para eu disputar com o Walker de novo, eu e o Walker correndo, o cara atrás, puxa pela camisa, dribla, abre as pernas, pega do outro lado. Essas coisas, o Vinícius Júnior só vai conseguir fazer com, como se dizem, com o alcance mundial de importância, jogando no Real Madrid, Champions League, é onde existem os melhores jogadores do mundo. Eu ficaria no Real Madrid, apesar de ser tentadora, mas eu ficaria no Real Madrid. Eu estou falando na condição do Vinícius Júnior, né? Se eles me pagassem, se eles me pagassem agora um bi para eu ir lá sentar no sofazinho e comentar um jogo, eu aceitaria, entendeu? Eu aceitaria. Vou só explicar, né? O fundo, que é dono do Al-Halli, que também já é dono do time do Al-Ilau, no Al-Ilau tem o Leymar, no Al-Nassil, eles também são donos de 75%, eles colocaram o Cristiano Ronaldo, no Itirado, eles colocaram o Benzema. Essa seria a grande estrela do Al-Halli, que nesse momento não tem esse jogador, por isso bancaria. Ele teria, na Arábia Saudita, um salário compatível ao que hoje ganha o Cristiano Ronaldo, que foi ganhar isso lá, depois de ter feito tudo o que ele fez, no United, no Real Madrid, até na Juventus, acho que ele ganhou um título. Na verdade, a questão esportiva, que é o que a gente não viu nas escolhas de outro grande jogador brasileiro do último tempo, que foi o Neymar, talvez pautem o que ele vai fazer a partir de agora, porque não é só ser o melhor do mundo, mas eventualmente chegar à próxima Copa, a gente está há dois anos dela, como protagonista. Vai ser o protagonista do Brasil, o Vinícius Júnior, que é o mais jovem, vai estar em atividade, no maior time do mundo. São várias coisas para pesar, mas é um bilhão, Renato. Já pensei, os 5% do clube formador, mais metas, quanto que ia pingar lá na Gávea? Ia pingar o estádio na Gávea, Renato. Muito dinheiro. Mas, sinceramente, eu acho que ele não vai. Eu acho que ele não vai. Eu acho que ele é muito novo. Ele já está ganhando uma fortuna. Ele já é rico aos borbotões, entendeu? E é aquele... Eu sei que tem gente que não pensa assim, mas eu acho que chega uma hora, um nível de dinheiro que você alcança, que a partir dali não vai fazer diferença. Você não vai, usando aquela frase batida, você não vai almoçar cinco vezes no dia, você não adianta ter 30 carros, porque você só vai poder dirigir um de cada vez. Sabe? Chega um nível de grana que, na verdade, pouca diferença faz. Claro, tem aqueles que são tarados por olhar a conta bancária, comprar ilha, fazer essas coisas todas. Mas eu acho que se o Vinícius Júnior tiver um pouquinho de orientação e cabeça, ele não aceita. Não é negócio para ele. Ele tem uma carreira linda pela frente do Real Madrid. O Real Madrid acaba de contratar o Mbappé. Esse time vai ficar irresistível e ele vai ganhar muita coisa junto. Fora uma dinheirama. Deixa para ir para a Arábia Saudita como fez o Cristiano Ronaldo no final de carreira. Já não tem mais o futebol competitivo para as grandes ligas. Aí você vai se exibir na Arábia Saudita. Ok. Mas agora eu acho roubada. E se exibivam esses três, esses dois, como o Renato falou, mais o Hendrik. Na quarta-feira tem a final da Supercopa da UEFA. Real Madrid e Atalanta, que foi campeão da Euro, da UEFA Cup, que o campeão foi Atalanta. Então tem esse jogo na quarta-feira, abrindo algumas das ligas, algumas da temporada europeia. Já começou pela Supercopa da Inglaterra no final da semana. E o City ganhou do United nos pênaltis. Senhores, é muito bem. Então é não para um bilhão de euros. Está tudo bem. Vamos ficar com os 45 milhões de euros felizes em Madrid. Amanhã a gente vai falar sobre os mata-matas. Começa amanhã. Tem Grêmio e Fluminense. Tem Corinthians e Bragantino. Tem o Atlético Mineiro lá na Argentina. Tem brasileiro contra brasileiro. Tem brasileiro contra argentino. Depois tem o Fortaleza também. Tem o G4 novo, a gente não falou, mas tem o Fortaleza no G4. São Paulo se aproximando e o Palmeiras ficando para baixo. Bota fogo. Um jogo a menos, hein? Vamos ficar com uma competição só, hein? Viu, seu Rosa? Ah, duas competições. Se não ganhar na próxima semana, fica com uma só. Obrigada. Deixa o seu like antes de sair. Valeu. Não, eu estou calma. Falei que o vídeo vai nessa. E o Fortaleza tem um jogo a menos ainda. Pode ficar... O Fortaleza tem um jogo a menos ainda. Ele pode virar líder. É isso aí, casão. Se Deus te ouça. Amanhã a gente está de volta às 18 horas. Tchau. Tchau. Boa semana a todos. Tchau. Tchau. Tchau.